Olá pessoal aqui é Fábio com o canal Curioso Minha gente, hoje vamos contar a história de Emes da Fonseca Foi um marachal e presidente do Brasil entre 1910 a 1914 Já se inscreva aqui no canal, deixa seu joinha, seu comentário Agora vamos para o vídeo Emes Rodrigues da Fonseca nasceu na cidade gaúcha de São Gabriel Em 12 de maio de 1855 Com 16 anos se tornou barachal em ciência e letras E entrou para a escola militar do Rio de Janeiro Principais ações de Emes da Fonseca como presidente do país Retribuiu a revolta da chibata Em 1910, logo após tomar posse Levante de marinheiros contra o castigo físico existente na marinha naquela época Criou a política das salvações Onde usava tropas federais para garantir a intervenção Nos estados brasileiros e desta forma conseguiu o apoio ao governo federal Ele também instituiu a lei do serviço militar obrigatório Enfrentou entre setembro de 1912 até o fim do seu mandato A guerra do Contestado A rebelião popular que ocorreu nos estados do Pará e Santa Catarina Terminou apenas em 1915 já no governo de Vencerval Braz Em 1913 enfrentou uma onda de greves de operário Em vários estados brasileiros Decretou um estado de sítio na capital, Rio de Janeiro na época Como forma de controlar o movimento operário E conter as greves gerais Em dezembro daquele mesmo ano de 1913 Emens da Fonseca decretou estado de sítio no estado do Ceará Foi uma medida para controlar e enfraquecer o movimento social Conhecido como Revolta de Juazeiro Que teve como seu líder principal o padre Cícero Romão Batista Em 1914, após o seu mandato presidencial Foi eleito senador pelo estado do Rio Grande do Sul Porém se recusou a assumir o cargo Em função do assassinato de Pinheiro Machado Dirigente do Partido Republicano na época Após o seu mandato Pediu licença do exército E foi viver na Suíça Entre os anos de 1915 a 1920 E em 1923 Foi transferido para a reserva do exército brasileiro Assumindo o posto de Marechal E logo após ser transferido para a reserva do exército brasileiro Depois de assumir o cargo de Marechal Emens da Fonseca faleceu na cidade de Petrópolis, Rio de Janeiro Em 9 de setembro de 1923 Pessoal, aqui é a história de Emens Rodrigues da Fonseca Primo de Marechal Deodoro da Fonseca Espero que vocês tenham gostado Ele foi o oitavo presidente da nação brasileira Da República Brasileira Espero que vocês tenham gostado Já sabe, quem gostar Quem quiser mais vídeos como esse Se inscreve aqui no canal Deixe seu comentário Seu joinha E valeu pessoal E valeu E valeu E valeu E valeu E valeu E valeu A CIDADE NO BRASIL